Olá amigos telespectadores da nossa TV Assembleia, sejam bem-vindos, com a graça de Deus, com a sua audiência, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa da hora, retomando as entrevistas presenciais, graças a Deus, após passar um período complicado, eu não gosto muito nem de falar, mas é a realidade e aos poucos, com muita luta e com muitos cuidados, estamos superando. O nosso programa, você sabe, sempre trazendo informações culturais, da política, da economia, do dia a dia, temos o programa Entrevista da Hora, temos o programa Entrevista Coletiva e muitos outros entretenimentos e também o nosso jornalismo aqui, na nossa grade de programa, que sempre procura lhe informar. Bom, na edição de hoje, falando dessa questão de superação e de todo esse período, e retomando quase a normalidade das atividades, nós vamos falar um pouco de cultura, de música, e se tem um segmento que ficou um tanto quanto comprometido nesse período, foi o setor, o segmento de eventos. E eu estou aqui ao lado do meu amigo, músico, produtor, artista, e uma pessoa da melhor qualidade, meu amigo Júlio Coutinho. Bom dia, Navarro. O que eu vou bater um papo, obrigado por ter vindo aqui, Júlio. Eu que agradeço. Estou te devendo, faz quase cinco anos essa vinda sua. Eu que agradeço, você sabe que eu te quero bem, e é um prazer estar aqui com você. Júlio, o Júlio Coutinho, para quem não sabe, isso vem assim comentários, né, por exemplo, para o pessoal da Coiabania, um dos primeiros a estar aí elevando os bailes de 15 anos, animou muita festa boa, né, aqui em Cuiabá. Júlio, como é que foi esse período para vocês, para você em especial, né, em relação a essa reclusão toda que tivemos que fazer aí, evitar aglomerações e com isso diminuir sensivelmente ou completamente a questão dos eventos presenciais? Assim, Navarro, foi um problema que toda, toda a comunidade, todo mundo viveu isso aí, não foi só a música, né, com todos, essa pandemia fez um estraçalho com muita gente, e com a nossa não foi pior, não foi menos pior, né. Nós tivemos uma, os nossos contratos, a nossa agenda fez isso, estava cheia, começamos a fazer os destratos, eu tinha clientes que tinham pago, a gente teve que fazer os destratos, mas eu lidei essa situação numa boa, porque eu sou tranquilo com isso, cara, eu sou muito apegado a Deus, eu falei, tem certeza que todos nós vamos sair disso aí numa boa, e graças a Deus a gente conseguiu. Queria agradecer ao governo federal, que a ideia, nessa ideia da lei Aldir Blanc foi do governo federal. Agradecer ao prefeito municipal de Cuiabá, Emmanuel Pinheiro, e agradecer ao meu amigo Renival do Nascimento, que aprovou um projeto para a Big Band Júlio Coutinho, que onde nós, esse projeto era até interessante, era um projeto para fazer atender os idosos, era um projeto bonito, visitar as creches, as ilas, a banda fazer ao vivo, mas aí com a pandemia, foi impossível fazer isso aí. Aí nós transformamos esse projeto em lives, para poder terminar o projeto e entregar. E falar em lives foi uma surpresa muito bacana, eu estou falando do iniciozinho lá desse período que nós passamos, com a Covid aí, o início de algumas lives, o pessoal foi tomando um gosto, tinha uma galerinha que já tinha contato com isso, nós praticamente éramos excluídos, marginalizados desse meio, e na maioria dos casos as pessoas, dependendo da idade, não tinha tanto contato com a internet como passamos a ter utilizando, otimizando as ferramentas que a internet tem. Eu estou falando do Zoom, por exemplo, que é um dos programas, uma plataforma utilizada para isso. E surgiram muitas lives, e com isso, aqueles artistas que existiam, não deixaram de fazer seus shows, e muitos que não tinham acesso nem à internet, nem a essas lives, passaram também a fazer lives, e surgiram também na música. É, naquele momento ali, a live era moda, né? Era moda, tanto é, na Bárbara, é até interessante dizer isso para você. Nós tivemos, a primeira live que a gente fez, nós tivemos 12 mil acessos. Eu acompanhava. Cara, assim, para um artista local, foi maravilhosa a audiência. Só que depois a live foi caindo de moda, hoje em dia a gente não faz mais live, mas não faz. Pois é, é isso que eu estou falando, mas é um período que tivemos que lançar mão. Com certeza. E ferramentas. Era uma arma, era uma arma que você tinha para divulgação. Para poder superar, o ideal é fazer presencial. Com certeza. É o contato, né? Com certeza. Com alguns artistas, o calor com o público, né? Com certeza. E muita gente se reinventou nesse período. Com certeza. Você me contou até um caso agora há pouco, em off, de pessoas que até mudaram do segmento. Não só pela questão das dificuldades do segmento, mas porque surgiu oportunidades no período e ele migrou para outro segmento. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Essa coisa de a música, a gente tem que estar sempre reinventando. É importante contar essa história para vocês. Eu tenho um amigo meu que é um cara muito chato. Igual a mim, eu também sou chato. Muito metódico as coisas. E ele um dia me liga. Júlio, eu queria que você viesse aqui na minha casa. Era um sábado. Cheguei lá na casa dele. Essa aqui é minha nora. Esse aqui é meu filho. Eles vão casar. E vão fazer uma festa. E contrataram um DJ e uma dupla sertaneja. Eu não gosto de um e odeio o outro. Aí que você entra aí. Eu estou com uma ideia. Eles gentilmente me cederam um espaço para me colocar uma música para mim e meus amigos. Ele falando. Aí eu falei, mas onde que eu entro nisso aí? Ele falou, Júlio, eu estou com uma ideia. De você e a Márcia. A gente montar uns metais assim, 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 assim. E a gente escolher um repertório. Eu quero escolher esse repertório com você. Eu falei, perfeito, fechado. Ele introduziu o momento para o pessoal dele. Justamente. Na festa que era do... Justamente. Aí eu falei para ele, fechado. Eu só quero uma coisa. Autonomia para mim, entregar o trabalho. Você só vai escolher o repertório. Ele falou, não, fecha disso. Então, eu confio em você. Aí nós fizemos a festa do cara. E de lá para cá, eu falei, vou dar seguimento nessa ideia desse cara. Aí nós montamos a Big Band. Nós vamos ver, não sei se tem imagem, o Mike vai procurar para a gente aí, com grandes músicos que hoje o Júlio... Ah, sempre trabalhou com gente da melhor qualidade como ele, né? Mas com muitos músicos agora aí, tem um destaque, o Tony, que eu conheço de longa data, desde lá do Tom Chopin, né? E tantos outros. E o negócio pegou mesmo, né? Pegou, pegou, pegou. Pegou por um simples motivo. Quando eu resolvi investir nessa ideia dele, porque a proposta dele era tocar música boa. Hoje você vê as bandas tocarem, pô, parece que você está escutando um rádio FM, cara. É. Aquele sertanejo, aquele troço enjoativo. Sabe? Não dá. Então é o seguinte, as pessoas na nossa faixa etária não escutam isso. Não. Então é justamente o que nós estamos tocando. Deixa eu te contar uma história, Anamal. A pandemia acabou, meio de dezembro, por exemplo. Cara, nós trabalhamos direto. Tinha evento lá, tinha quarta-feira, de quinta pra frente a gente trabalhava. Aí voltou novamente a pandemia, deu uma parada. Agora não, nós já estamos trabalhando direto. Até ontem nós tocamos. Pois é, você estava em Chapada, se não me engano, não era? Estamos lá, e vamos voltar. Pois é, eu estava vendo. Nós tocamos lá na Chapada na sexta-feira passada, e a dona da casa ficou encantada. A data que o Júlio Coutinho está se referindo, nós estamos com um programa que ele é reprisado várias vezes, é a sexta-feira, dia 18, 18 de março. E agora nós vamos voltar, agora, na sexta-feira. Sexta-feira, dia 25, dia 25. É, sexta-feira, isso. Dia 25 de março. Ô, Júlio, uma outra coisa. Como eu falei no início aqui, aqueles bailes, você deu uma incrementada, fez um upgrade ali, né, daqueles bailes, bailinhos de 15 anos, lá dos anos 70. É, deixa eu te falar, a sociedade, a sociedade, ela mudou um pouco o comportamento, né. Hoje, festa de 15 anos, é a base de DJ, você entendeu? Não, é mais aquela coisa. Não, esse trabalho que a gente faz, como é um trabalho especializado, a gente atende mais um público mais adulto. É aquele pessoal que fez 15 anos em 70. É, justamente, justamente. É, isso que eu tô falando. E tanto é o seguinte, é interessante você falar isso aí. É. É, nós temos... Você tocou no baile alguém de 15 anos e volta a tocar hoje, porque... Justamente, mas isso é em função da qualidade do trabalho que a gente tá entregando. Você entendeu? A gente não abre... O repertório, por exemplo, cara, você não escuta uma música daquela no rádio, nem que a vaca toça. É justamente isso aí que a gente tá tocando. Também, muita coisa, Sinatra, eu ouvi alguma coisa. Muita música latina. Muita música latina. Muita música jazz, né. Muito bolero. Bolero. É lembrando, nós estamos recordando, mas as músicas são escolhidas a dedo. São escolhidas a dedo. Muito bacana. O Marco vai colocar pra gente, tem uns trechinhos aí, ó. Vamos ouvir um pouquinho. Agora, pra fazer isso aí, a gente tinha que ter necessidade de... Como a gente trabalha com... É uma mini big band, né. A gente trabalha com pouca gente, que não adianta você encher o palco de gente e não trabalhar. Se bem que você... Mas você tem... São diversas formações que se adaptam, dependendo, de acordo com o evento. Ontem mesmo, nós tocamos um aniversário de 70 anos, na hora do almoço. Uma festa pra 15 pessoas, não comporta a banda. Então, nesse caso, vai eu e a Márcia. Lá na Chapada, por exemplo, tem disco que vai eu e o Fabinho, o sax tenor. O povo quer ouvir esse tipo de música também. Um piano, um saxofone. É uma coisa... Pra quem, né? Eu praticamente gosto de todo tipo de música. Mas esse tipo de música é fascinante. A qualidade... E a gente preza por isso aí. Deixa eu te perguntar. Como é que tá a sua agenda agora pra dia? Você falou que tá fazendo show quase todos os dias. Estamos trabalhando final de semana direto. Você tá com o estúdio? Deixa eu te falar uma coisa. Com essa pandemia, depois que terminou as lives, eu dei uma mudada na minha vida, namoro. O que eu fiz? Eu dei uma parada com o estúdio. Dei uma parada. Eu tô preferindo mais que quem em casa cheirando a minha filha. Ô, Júlio, deixa eu te falar outra coisa. Como é que nós estamos... Como é que tá a noite, Cuiabana, hoje? Como é que você tem visto aí, fugindo um pouquinho... Não sei se você tá tendo tempo também pra sair de vez em quando aí e ser telespectador. Como é que você tá vendo esse momento da... Péssimo. Cuiabá, 303 anos. Péssimo, péssimo. Você não entra numa casa que você escuta uma música de Péssimo. Difícil. Um dia desse... Tem só um ritmo. Não vou nem falar pra chá. É. Deixa eu te contar uma história. Um dia desse eu fui num restaurante com minha mulher. A gente ia jantar. Cara, do jeito que eu entrei, eu saí pra fora. Falei, eu não vou ficar aqui. Um cara tocando uma música sessaneja de péssima, qualidade, alta. Eu falei, eu vou embora daqui. Aí saímos. E assim, o perfil é isso aí. É igual o rádio. O rádio também tá nessa aí. Deteriorou o serra. Não, acabou. Para com isso. Deixa eu te fazer outra pergunta. Foge um pouquinho daqui. Nós já estamos com... Passamos dos 40, né? Tá. Paciência é meia curtinha, né? Como é que... O duro, sabe o que a gente vê hoje em dia? Não sei se estão fazendo isso de propósito. Pra acabar também desestimulando a audição de música de qualidade. É o som alto nas ruas, né, cara? O cara é uma miscelânea. O cara toca pancadão aqui. Outro proibidão do outro lado. Acaba ninguém escutando nada. Pra você ter uma certa... Uma norma pra isso, né, Júlio? Precisa. Precisa. Eu acho que a periferia de Cuiabá, a população vive isso aí. Complicado, cara. Vive isso aí. O povo é barulhento com os carros. Acho que tem que ter uma lei municipal. Uma lei do silêncio pra regularizar. Existe, mas acho que não consegue acompanhar a demanda, né, cara? É. O cara liga na secretaria, não recebe resposta. A ver liga pra polícia. Mas às vezes até a secretaria vai. Não tô defendendo, não. Mas às vezes, em alguns casos, até vai lá pra ver. Vai na ocorrência lá. Mas chega lá, chega, diminui. Ele dá, vira as costas, o cara. É uma questão cultural, né, que a gente tem que procurar uma maneira de tentar mudar um pouco, mitigar isso ou diminuir um pouco, né? Com certeza. Realmente, você não vê isso no centro. Não. Como você falou, nos bairros aqui, nos condomínios. Você não vê isso. Você quer ver um lugar onde você não vê isso? Vai em Poconé, por exemplo. Poconé, eles têm uma tradição. As famílias de sentar na calçada e bater um papo quando nós estamos aqui. O cara chegar com som alto, claro... Aonde é? A polícia vem na hora, velho. Porque é uma cultura deles, né? O cara tem o direito de escutar a música dele lá no quintal dele. Com certeza. Cada um tem o seu gosto, né? E a gente tem que respeitar. Mas isso aí também, o músico também, ele tem que ter... Eu sempre falo isso aqui. Uma das coisas também que ajuda a vender o nosso trabalho, eu sempre falo o seguinte. Você tá de cá tocando, mas o cara tá ali te ouvindo. O cara, você não pode massacrar ele, não. Você não pode massacrar. Você tem que se sentir no lugar da pessoa que tá te ouvindo. Então você tem que ter bom senso e equilíbrio. Se você não tiver, cara, não vai. Não vai. Você pode ser o cara na hora de entregar o trabalho. Se você pecar, é uma vez só. A gente tá chegando já no finalzinho. O pessoal tá me avisando ali. Passa depressa. Nós estamos vendo uns treiquinhos aí. Você acompanhou uns treiquinhos aí das imagens, dos shows, né? Ô, Júlio, só pra gente finalizar aqui. E essa geração nova de músicos? Nós podemos esperar uma safra boa pros próximos anos? Tem muita gente subindo? Tem, tem. Assim, Marbal, as igrejas, as igrejas evangélicas, elas têm saído muita gente boa dali. Muita gente boa. E assim, tem bons músicos, né? O problema é aquela história. Tudo vai da linha do que o cara quer fazer, né? Por exemplo, tem músicos aí, com agonizados. O cara, a gente toca jazz, você entendeu? Mas aí você vai tocar música brasileira, o cara não conhece. Não conhece. Não sabe tocar. O Edu Lobo não sabe tocar, você entendeu? O artista brasileiro. Aí é difícil. O cara não caminha muito longe. É triste. Bom, nós tivemos a grata satisfação de receber aqui. Eu que devia ao Júlio essa visita aqui. Ou ele nos devia essa visita aqui há muitos anos, né? Já esteve aqui falando com outro entrevistador, né? Eu estou tendo a primeira vez a oportunidade de falar com você aqui na TV Assembleia. O Júlio Coutinho está aí com sua banda, com um sucesso extraordinário. Reinventou, né? Deu uma roupagem nova, mas sem perder as origens, a qualidade e o bom gosto naquilo que ele faz. Ô, Júlio, nós estamos caminhando já, como eu falei, para o final do programa. Gostaria de deixar para você aí microfones e câmeras. E dizer que vocês são sempre bem-vindos aqui. Estamos sempre à disposição de todos aqueles que fazem cultura, que fazem música. com qualidade aqui no Estado, para que o público possa conhecê-los. Na Baunó, eu que agradeço o seu convite para estarmos aqui. Fora a mídia, nós somos amigos que querem um bem danado. E queria agradecer ao pessoal de casa, que eles curtam o nosso trabalho. E você que quer ter um bom evento, com música boa... Tem um telefone aí. Justamente, contrate a Big Bang do Júlio Coutinho, que você vai ter um trabalho bem entregue. Inclusive, para o interior do Estado também, vocês estão viajando também, né? Ah, sim, deixa eu te falar. Até é bem importante falar disso aí. Nós estamos indo agora para Pochoa Réu, no dia 7 de maio, fazer uma festa Dia das Mães, aberta em praça pública. E nós estamos com um evento também, dia 29, 30 e 31, em Águas Quentes. Eles vão fazer uma festa junina. Bacana. E vão trazer o Altemar Duta Júnior. Que isso, hein? Inclusive, vão trazer o Altemar. Você está cantando demais da conta. Só o Altemar, nós que vamos acompanhar ele. Que bacana, hein? Então, assim, o trem está começando a andar. A desfachar. A andar, graças a Deus. Júlio, parabéns. Obrigado, Namba. Obrigado. Mandar um beijo para a princesa que está ali. Minha filha, Vitória, Vitória Maria. Vitória Maria, a caçulinha do Júlio. É. Está acompanhando o papai aqui. Bom, meus amigos, você que pegou metade da entrevista, ou pegou parte da entrevista, quer ouvir mais, quer conhecer mais o Júlio, quer ver o que o nosso amigo Júlio Coutinho está fazendo, a banda, você tem o nosso programa na íntegra, também no YouTube, né? Que é o YouTube barra TV ALMT. Nós temos um encontro marcado na nossa grade de programação com outras opções, entretenimentos, informações, né? Economia, cultura, política aqui no nosso espaço. Eu fico por aqui e aguardo vocês numa próxima oportunidade. E até lá.